A safra do rock brasileiro, qual que foi a melhor década, na sua opinião? A melhor década é agora. Pô, eu sou editor e dono de uma revista que editou pelo menos 30 artistas que não tocam em rádio, isso é que é o problema, mas assim, nós estamos com a melhor... Olha, a gente lançou, tinha Turbo Tri, Benegão, o seletor de frequência, Mombojó, Vanguard, Cachorro Grande, Arnaldo Batista saiu por... Pô, Réu e Condenado, Quinto Andar, Pô, Bideobaldi, a gente lançou um monte de gente agora, e isso até ajudou. Agora, as pessoas, o que dá dor, as pessoas chegarem pra mim e falam, pô, mas que merda, só ouço colorido na rádio. Aí vocês têm que perguntar pra vocês aí na rádio, por que que vocês não estão tocando essas pessoas que a gente está fazendo a maior força pra lançar... Aliás, o Beto Bruno do Cachorro... E aí as pessoas acham que ninguém existe, isso é muito triste. O Beto Bruno do Cachorro, que aliás, junto com a Pitty e o Daniel, baterista do NX Zero, toda segunda-feira tem um programa chamado Segunda-feira Sem-Leia aqui na Transamérica às 9 horas, em rede nacional, onde eles justamente fazem esse papel lado B alternativo. Eles tocam as músicas que eles querem, as músicas que eles ouvem nos iPods da vida e tal. Então eu acho que essa é uma abertura pra esse lado, porque eu acho que eles já tocaram muita coisa que ninguém, nacional, que ninguém nunca... Sabe qual é o ciclo vicioso? Quanto mais se facilita a programação, mais imbecil fica o ouvinte, e menos possível você consegue resgatar esse ouvinte, porque eu mesmo digo no livro que eu fui criado pela rádio, pelo Big Boy. Se eu não tivesse o Big Boy, eu seria uma anta de quatro costados e não teria condição de falar nem A mais B. O que a maioria dos ouvintes, hoje em dia, demonstra esse tipo de imbecilidade, construído por todo esse sistema radiofônico, que, vamos combinar, não podia ser dessa maneira, porque antigamente, pelo menos, você tinha um radialista que furava o bloqueio porque gostava muito e botava pra tocar. Hoje em dia você não tem negócio. Mas o problema é bancar isso, Lobão. Pois é, mas aí, cara, eu sei, eu sei disso. Agora, a gente teria que repensar isso. Pensem bem, a geração dos anos 80 não existiria se não tivesse uma rádio pequenininha, que foi a rádio fluminense, e justamente por não ter jabá, botou fita cassete minha, do Legião, de todo mundo, do traje, sabe? Todo mundo tocou ali. E se não tivesse aquela rádio, rapaz, nenhuma outra ia viabilizar, porque todo mundo diz rock e não pode tocar em rádio. Mas, Lobão, você sabe disso, porque nós temos o maior e o mais, talvez, completo estúdio pra se fazer um estúdio ao vivo. Não é defender na Transamérica, que é a que paga meu salário, porque quando eu sair daqui eu vou dizer o mesmo. Só que, é assim, a Transamérica foi a primeira a tocar, acreditar no Legião Urbana, foi a primeira a tocar aquele lado alternativo, quando, pô, mas isso toca em rádio... Não foi, não foi, não foi. Vocês sabem que não foi. A Fluminense, a Fluminense, eu acho que a gente tem que dar tudo... E esse Segunda-feira Sem Way, é uma abertura alternativa que eles fazem? É, é, eu, claro que eu quero dizer a abertura alternativa pra mim, porque todo mundo sabe que o horário nobre de rádio é até de seis às sete, o horário nobre da rádio é agora, meio-dia. Eu quero saber quando que as rádios vão tocar novamente essas bandas em horário nobre. Eu fico muito satisfeito em saber que às nove da noite, no horário pobre, ainda tem esse sabreste. Mas a gente não quer esmola, a gente... Simplesmente a gente é a melhor coisa que tem no Brasil, cara. A gente tem que entender isso. Pô, não vai ser tocando esse rádio colorido que você vai fazer a cabeça dessa meninada, porque aquilo é uma porcaria. E porcaria é o Luan Santana, que também é outra porcaria. Mas eu descobri de você em um ponto. Não é a gente que faz isso, é a internet. É a internet que faz isso. O ouvinte já chega, já liga o rádio, por exemplo, na Transamérica, querendo ouvir uma banda ou outra. Mas é um ciclo vicioso. Não adianta, a gente não vai. A gente não vai enfiar na cabeça dessa molecada que outra coisa é legal. Entendeu? Mas é claro que sim. A internet já faz isso. A internet já condiciona, já. As pessoas estão culpando muito a relação da internet. A internet é uma coadjuvante, com toda certeza. Eu sempre falei que é importante... Inclusive, eu acho que é bom ressaltar que o rádio continua com muita importância. Sim. Porque as pessoas acham que o rádio não tem importância nenhuma. E esse é o grande erro, principalmente na música independente, porque o pessoal, por não tocar, acaba se defendendo, esnobando a rádio. E eu estou tentando falar com essas pessoas, meio independente, porque já estão se distanciando também, para voltarem para as rádios. Porque eles também não querem trabalhar sem rádio. Mas, Bobão, num debate pacífico, que você é muito inteligente e bom para isso, tanto é que você, aliás, é preparado com a cultura suficiente para isso, coisa que poucos roqueiros têm, e eu até coloco nessa classe também, tipo de Santa Cruz. Roqueiro não é sinônimo de burro, não. Não, não, não. Qualquer pessoa normal no Brasil, o average de pessoa, não é para ser roqueiro, não. A maioria das pessoas é burra mesmo. Sim, sim. Não é só para ser roqueiro, não. Principalmente os eleitores. O roqueiro, se é burro no Brasil, a média do brasileiro é burra. Vamos tirar o roqueiro. Não, mas o roqueiro no sentido do debate. Agora é assim, é que nem você falou, o Rodrigo falou da molecada e tal. A internet é uma coisa gratuita e está aí para todos, e todos têm o mesmo acesso e o mesmo espaço. Isso é a única coisa unânime que a gente pode concordar. A internet está aí para todo mundo. De repente, uma banda alternativa dessa nova que você falou, ela tem o mesmo espaço que o Restart tem na internet. Só que de repente o Restart consegue 2, 3, 5 milhões de acesso no MySpace, seja aonde for, e essa banda não consegue. Mas ela não é porque ela não é o Marcos Maynard que está dando o maior jabá e está entrando em todos os lugares com execução. Mas na internet é uma coisa gratuita e com acesso a todos. Mas aí aquela outra banda que o Marcos Maynard não pegou, porque ela não é tão inofensiva quanto o Restart, também bomba tanto quanto o Restart. Só que não tem um fascínora para pegar essa banda e transformar essa banda numa merda e depois vender. É essa que é o problema, porque o Restart tinha um público quando tocava no Hangar 110. Sim. Se é que eles dizem, tocava no Hangar 110. Entendeu? Pegaram uma banda. Aí é muito fácil você pegar uma banda legal com uma blitz. Você acha que eu saí da blitz por quê? Porque a blitz era uma banda legal, aí o negu fala, ah, é rock. Todo mundo acha que rock é estúpido no Brasil. Aí pegaram e fizeram uma coisa infantil juvenil. Fizeram uma roupagem infantil juvenil na blitz. Eu falei, eu não sou burro, eu sou adulto, sou um cara crescido. Isso acontece toda hora. Para você viabilizar a sua música no Brasil, você tem que se tornar meio estúpido, inofensivo e babaca. Aí você vai e contrata. Isso é o que eu estou falando. Mas você não acha que na nossa cultura brasileira não tem espaço para esse tipo de defesa, de vamos acordar? Mas é claro que tem. O artista tem que se adequar ao público. Mas é óbvio que não. O artista nunca se adequa ao público. O artista que é artista não é entretenedor. O artista desafia e provoca o público. Está na frente do tempo do público. O entretenedor é um lambe o saco do público. Mas isso não é aquele rock and roll? Aquele não. Qualquer arte no mundo, em qualquer época. Aquele rock and roll. Qualquer coisa que é boa é assim. De ponto. Deixa eu só... Eu preciso fazer essa pergunta. Eu preciso te fazer essa pergunta. Faça um debate, Lobão. Porque eu não posso falar a respeito. Mas eu posso te fazer essa pergunta. E esse carinho que esses caras... Espera aí. Tem pelas fãs. Ai, bonitinha, meu amorzinho. Ai, se ele falar que é hipocrisia, ai eu concordo com o Lobão. Mas eu acho o seguinte. O grande problema não é fazer carinho pra cor. O problema é ser babaca. Então... O cara é babaca? Cheio de testosterona, cheio de pau durecer. Querendo comer todo mundo? Não, não. E se é um teletube, um ticinho carinhoso, um dos oito... Vai tomar no cu, sabe? Vai ser problemático, vai sofrer, vai perder de amor, sabe? Vai lamber meio fio, vai lamber beira de pinico pra se tornar gente. Lamber beira de pinico, mano. Virgem resistencial é a pior raça que pode ter. Virgem resistencial. Uma pessoa que nasceu em branco, continua em branco e é feliz porque está em branco. Esse cara é o cocô do cavalo do bandido. Mas, Lobão, Lobão... Não, em alguns casos, até a gente ver esse carinho, a gente pode... O cara tá nervoso. Não, mas o Lobão... O Lobão alegre não tá com porra nenhuma, não é verdade? Mas a gente tem que se sentir privilegiado porque se o Lobão não visse que isso seria um bom debate, como ele já fez diversas vezes quando ele apresentava na MTV, ele já tinha falado... Bom, malandante, vamos falar do livro e tal e já tinha cortado esse debate da hora. Então, ele sabe que aqui a gente pode debater com um pouco de cultura. Agora, Lobão, uma coisa, não é indo contra você. Uma coisa a gente tem que admitir, uma coisa a gente tem que aceitar. Você vai perguntar o que ele já acalmou, velho. Enquanto programas... Não, mas é bom, Lobão. Eu não estou nervoso em nenhum momento, estou super... Sereno. Não, eu estou de olho aqui, não saltou a veia do pescoço, porque eu estou... Muito tranquilo e amoroso. A gente vê os programas de TV, a gente vê... Então, não é o rádio, é a TV, é qualquer mídia, mas eu insisto em falar... Se o público tem acesso à internet e optou por essa banda, é porque o público de hoje está receptivo e afim de ouvir esse tipo de som. Olha só... Caceta. Pelo amor de Deus, a televisão aclama o que o rádio divulga, que foi farejado na internet. São três estádios e todos eles estão interligados. Agora, pelo amor de Deus... Peraí, 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 peraí. Agora vamos fazer... Vamos mais longe, então. Na mesma... Vamos voltar a 20, 30 anos atrás. Isso. Restart poderia ser Legião Urbana, Rory poderia ser Capital Inicial, Mua Santana poderia ser Lobão Inicial, ela é da época. Não poderia, por quê? Não poderia, porque falta ser debelo pra isso. Você pensa, acha que é fácil ser eu? Lobão, se alguém pintasse a cara hoje, Lobão... Você acha que eu tô com qualquer um ser eu? Lobão, se alguém pintasse a cara hoje... Pensa que nasce com qualquer um a ser qualquer momento. Se alguém pintasse a carinha de branco hoje com uma estrela preta e ficasse mostrando a língua como que isso faria, fazia, vocês iam dizer que isso é palhacinho de palco. Então tem que ser dito a mesma coisa aqui. Era o Restart da época. Peraí, vocês estão pensando tudo errado. Mas não era. Um cara que pinta um rosto de branco com uma estrela... Ó, Lobão. Altos, peraí. Era da época. Peraí, caramba, não é questão de ser da época. Você tem que entender que babaquice não tem época. Ou você é babaca ou você não é babaca. Mas o Kiz é um babaque, então. Não, pelo amor de Deus. Pintava o rosto de branco como um palhaço, Lobão. Peraí, peraí, você está sendo simpórico. O Kiz não é palhaçada. Não, são se assemelhando às épocas. Não, não, você está falando sobre... Está descontextualizando isso. Não tem menor procedência. Está descontextualizando isso aí, Lobão. Olha, você tem que pensar assim, o babaca da época do Kiz era um The Osmonds, era a família Doherme, o Kiz e o Aerosmith eram grandes heróis do rock americano. Você não pode falar uma babaca e isso, desta. O babaca da época era o cara que plagiava o Michael Jackson, eram aquelas músicas adocicadas que estavam em primeiro lugar nas paradas e que ninguém se lembra mais. Isso sim. O Kiz é um clássico. O Kiz, se você fazer I Love Rock, você conhece as músicas do Kiz. Concordo, a qualidade não se discute. Então é isso. Mas a aparência. Mas a aparência, o que é isso, rapaz? Nós chamamos glam rock. Você não pode falar isso, isso é falta de cultura, você está fazendo uma besteira. A guitarra do Kiz fala pela banda. Esses caras estão no Rock and Roll Hall of Fame. Quando o cara entra para o Rock and Roll Hall of Fame, você não tem a menor dúvida que aquilo é um clássico do rock. Eu concordo, mas... Agora, pior é você estar de cara lavada como Fiuk e ser um tremendo babaca naturalmente. Aí sim, é que é uma babaquice, está entendendo? É uma babaquice, você botar um cabelo lambido na coisa, fingir dar bunda para ser o rock e fazer uma sertaneia de universitário. Vamos fazer o seguinte. Quer falar, Gavi? Não. Isso é babaquice. Nós já vamos tocar a música agora, não é? É, vou falar na promoção da Azul Viagens também. Eu posso fazer uma... Estou sorteando dois livros aqui. Boa! 50 anos a mil. O que a gente pergunta?